A cada dia que passa, a crise do coronavírus afeta um pouco mais também o esporte mundial. Nesta terça-feira, tanto o EFA como o Comebol adiaram seus principais torneios entre seleções, a Eurocopa e a Copa América, que seriam realizados neste ano para 2021. A FIFA também cancelou o novo Mundial de Clubes de 2021, mas não estipulou nenhuma data para sua realização. Já competições como a Liga dos Campeões, a Libertadores e os principais torneios de futebol de clubes do mundo já haviam sido paralisados. O Valencia, clube espanhol em que 35% dos jogadores testaram positivo para a Covid-19, anunciou que o elenco tem novos casos de contaminação. Também hoje, a organização do torneio de tênis de Roland Garros passou a competição para setembro. Outros eventos de grande relevância para o esporte mundial, como a NBA e a Fórmula 1, já haviam sido suspensos. A única exceção até o momento é o maior evento do esporte global, as Olimpíadas. Os organizadores dos Jogos de Tóquio 2020 ainda resistem a suspender o evento, que começaria em julho, e afirmam que as disputas acontecerão normalmente. Tchau, gente!